Galera, a gente vai tá tirando uns peixinhos hoje aqui pra tá fazendo uma encomenda de mais ou menos 3kg Já deixei tudo preparado aqui, o anzol, o pá, tudo no jeito Como vocês sabem, eu tô retirando com anzol, usando pão como isca Hoje a gente vai tá tentando pegar uns 3kg aí, mais ou menos aí Acho que tá fácil, não coloquei ali ração pra elas, elas estão com fome, já estão com tudo aqui já Aí dá pra gente escolher o que a gente pega, né galera? Que a gente escolhe ali, tenta pegar as maiores E é dessa forma que a gente fatura um dinheirinho aí Então, se liga no vídeo aí que o vídeo tá bacana, a gente vai tá tirando os peixes aí, mostrando pra vocês também E pesando, limpando, pra tá entregando aí o cliente aí, vamos nessa? Como eu falei galera, agora a gente vai tá tentando pegar um pãozinho aqui, ó Usando pãozinho como isca Como elas já estão, tudo com fome, tudo já na espera de jogar ração, mas Só que a gente vai tentar pegar uns aí, tentar pegar esses maiores aí, ó Vamos ver se a gente consegue, vamos lá Mostra lá Galera, eu dei um pauzinho, só vou botar a luva aqui, galera, que ela vai me machucar aqui, né? Nossa, ela se bate muito E essas paradas aqui machucam, se você não tiver, se você não tiver cuidado, ó Se esse porão dela machuca pra caramba Nossa, essa peruca aí, pegada aqui, hein? Não tô bem cuidada, hein? Isso aí é louco Olha aí galera, ó Top, né? Bela tilápia, ó Show mesmo, né? Show de bola, galera Como eu falei, eu vou tá retirando três quilos aí, galera Opa Pra uma encomenda Só essa daí já tá mais de quilo Dá uns quilos mais ou menos, ou não? Tudo, tudo Galera, vamos tentar tirar a segunda aqui, ó Colocar mais um pãozinho aqui, ó Isso aí facilita a gente aqui, ó E vamos tá escolhendo aqui, galera Como eu falei, eu vou tentar pegar as maiores Vem, 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 vem a garota Nossa, ela se bate pra caramba Calma aí, calma Agora sim Essa aqui é um pouco menor que a outra, galera, ó Mas não deixa de ser uma bela tilápia Top Essa aqui tá num beicinho Olha, tá quase escapado Essa tá num beicinho Nossa, soltou Calma aí Um beicinho, galera, olha só Top Galera, pra quem não sabe Eu trabalho aqui com tilápia gift, galera Tem umas tilápiazinha melhorada Geneticamente melhorada Que é feita em laboratório A tilápia que eu pego É uma tilápia que tem mais corpo, ó Como vocês percebem, ó A cabeça bem menor Do que essas outras tilápia de adicional Tipo a tilápia do nilo A tilápia do nilo que tem a cabeça bem maior E menos carne aqui, menos corpo Entendeu? Já essa aqui já é o contrário Ela tem menos cabeça Você vê, a cabeceia bem pequena Com mais corpo Então é uma tilápia geneticamente melhorada Justamente pra ele, pra descartar Eu acho que agora os caras descabriadas Descabriadas, arroladas Tudo lá pro fundo Não sei se elas vão vir Vamos tentar pegar aquela grandona lá Opa, pegou aqui Nossa Nossa, peguei o aumento Ai, galera, foi-se embora a isca Foi-se embora a isca Isso acontece Como vocês viram, galera Roubou isso aqui Vamos tentar pegar de novo E tomar muito cuidado também Por pintado não pegar Porque se o pintado pegar Uma linha dessa Uma azulzinha desse Não aguenta, arrebenta tudo Então tem que ficar bastante ligado nisso aí Vou pegar essa aqui, galera Olha uma foto aqui, ó Tá vendo? Quemo Calma, calma Ai, nossa, quase me pula Calma Oi Aí, galera Mais outra foto Show, né? Nossa, muito bruto Certo que ainda dá uns 3kg já? Essas 3kg lá Acho que não dá não, né? Vou tirar mais Dessa forma aí, galera Rapidinho, te tiram Não tem mistérios Precisa entrar dentro do tanque Como eu fazia antigamente Entendeu? E aqui eu escolho Qual que eu quero pegar também, né? Escolho só as maiores Opa Veio a menor de todas, ó Infelizmente Essa aqui entrou na frente Tava mirando na grande ali, ó Essa aqui entrou na frente Mas veio Oi Oi Bota a vara no chão Calma Essa aqui vai também Calma Ela não tá tão pequena assim, não Calma, olha só o seguinte, ó O rabo dela, como é que tal Isso aqui provavelmente é briga Ou uma deu uma bocada Pode ser o tamba também Ou pode ser também na hora de jogar ração Alguém ela deu mole Alguém veio Pode ser ambos os fatores que eu citei aqui Entendeu? Mas esse aqui é super normal É uma criação de peixe Com bastante peixe Que nem a minha ali Pegando essas plato aqui A gente vai tá pesando aqui Pra ver se já tá batendo peso já Pra não tá tirando nem excesso, né? Pegando nossa balacinha A gente vai tá tirando a talha aqui Desse balde aqui, ó 221 gramas Vamos parar Errou Ó, 221 Olha como percebe aí, ó Agora a gente vai tá colocando Um astirapo aí Pra ver se tá batendo uns 3kg aí Eu acredito que sim, né, galera? Eu tirei umas grandes aqui, né? Porque tá batendo, ó Vamos ver essa primeira Nossa, você bate muito, cara Aí quase 700 Essa daí Vamos ver essa aqui, ó Nossa 1,4kg, galera Essa é a topzera, ó Nossa, essa é a maior que tem, ó Vamos ver se tá Praticamente 2,3kg, né? E vamos mais uma Essa aqui é menor, galera Acho que não vai bater os 3kg, não Porque essa aqui é menor Nossa, calma 2,7kg, galera 2,7kg, como eu falei Faltou pouco Não sei se eu tiro outra Pra bater os 3kg Mas se tirar outra Vai passar dos 3kg Acho que eu vou ficar Nisso aí mesmo Tá bom? Se os 3kg aí Tá bom, né? 2,7kg Tá bom Agora eu vou tá fazendo a limpeza aqui, ó Retirando as escamas Abrindo, tirando a barrigada E cortando em posta Pra tá entregando o cliente E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Aqui está a nossa tilápia. Acabei de finalizar aqui a limpeza delas. Como vocês veem, a tilápia é de ótima qualidade. Top mesmo. Carne branquinha. Ó, galera, ó. As postas, ó. O cliente pediu imposta. Às vezes eu deixo ela inteira. Dependendo do cliente, a gosto do cliente, né. Ó, show de bola. Tudo limpinho. Agora a gente vai estar fazendo a entrega. Vou estar ensacando aqui, ó. Embalando e vou estar lá fazendo a entrega. É isso aí, galera. Aqui o meu sistema aqui, além de ser um sistema para hobby e para consumo interno, dá também para você fazer um dinheirinho. A gente fatura um dinheirinho com ele. Para estar ajudando nas despesas também, né. E a despesa aqui é ração. Não é barata, galera. Então isso aí já ajuda bastante. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Espero que quem gosta desse tipo de conteúdo aí, se inscreva no canal. Dê seu like aí para estar ajudando aí, fortalecendo aí. Toda semana tem vídeo novos aí no canal. A gente está postando aí. Seja ensinando alguma coisa ou tirando um peixe, mostrando um peixe a vocês aí. Mas toda semana tem vídeo novo aí. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E até o próximo vídeo.